Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, CMS, 3ª DE, 6ª Plenidade Infantaria de Rosário do Sul. Pousada Bela Vista, aqui no Trevo, à direita ali. Pousada aqui perto da PRF também não falta opção. Porque à direita pousada parceria no Trevo também. Apartamento a partir de R$ 40,00. Bem-vindo a Rosário do Sul, Rio Grande. Restaurante Churrascaria Rodeio, Hotel Areias Brancas. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de Rosário do Sul. Eu gosto de ficar na pousada bem simples aqui, aqui ó, a pousada Veraneio, aqui à direita, aqui ó. Onde que tá construindo o restaurante na frente ali é o mesmo dono. Hotel Areias Brancas aqui à esquerda. Hotel Fazenda da Lagoa, aí em frente. Porque na realidade aqui fica no meio do caminho dos argentinos. Os argentinos e dos uruguaios. Onde que eles tocam até a hora que eles cansam, eles têm que parar para dormir. Aí eles... Param geralmente aqui nas proximidades. Por isso que tem bastante hotéis aqui. é... que tem biguí. A cidadezinha aqui é... do meio do picadinho. Um... 증bido... Um... Uuuu... Um... Tem bem... um... 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 Uma terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, aqui tá ensalarado, ensalarado e muita ventania. O hotel Ibi Sui, origindo. Não Ibigui, conforme eu falei, Ibi Sui, tem um hotel aqui. Apoio. 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 Estamos na Avenida, na Rua Canabarro. Vamos lá. A gasolina aqui, R$ 4,56. Rua Generão, Canabarro. Vamos sair da Rua General Canabarro. Saímos e entramos na Rua Marechal Floriano Peixoto, em Rosário do Sul, Rio Grande. No interior do Rio Grande do Sul, vocês devem ter notado que a maioria das cidadezinhas, passou a pessoa na faixa, você tem que parar. Desde que ela esteja parada esperando. Se ela está vindo de lá, vai demorar três horas para chegar na faixa, você não precisa parar não. Aqui é o Hotel Ibi Sui, em frente à praça. Aqui é o Hotel Ibi Sui, em frente à praça. Um pouquinho aqui do centro de Rosário do Sul. Está ventando agora, diminuiu, mas está ventando bastante. Estas ruas de Pará-Lipípedo, é complicado. Obrigado. Passando a faixa. Praça Central, invita a praça. É o Bisui aqui em frente à praça. Vamos, senão vou mutar vocês, tá me atrapalhando. Party na faixa. Rosário do Sul, Rio Grande. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Olha como que está o rio Uruguai Como está faltando água Baixou bastante Ainda não, 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 não O que é isso? Um pouquinho de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, uma cidade boa, uma cidade tranquila, uma cidade que as pessoas tratam bem, são muitos, na realidade, os gaúchos todos, no geral, são bem receptivos, vamos dizer assim. É assim. É assim. São ruas arborizadas também. Cidade pacata, né? Cidade. Pousada Duroca, nas proximidades. Pousada Duroca, nas proximidades. Pousada Duroca, nas proximidades. Pousada de veraneio. O lado da vidaneia aqui é à esquerda Pertinho aqui Estamos na saída de Rosário do Sul Boa viagem Valeu amigos, registrado para vocês Rosário do Sul, Rio Grande do Sul Mais uma bela cidade do Rio Grande Valeu, se inscrevam aí no canal Ative o sininho, compartilhem Nos ajudem aí a fortalecer Esse canal simples aí Valeu, forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu